Um projeto apoiado pela Fundação Banco do Brasil e pelo BNDES ajuda a recuperar as margens do rio São Bartolomeu no entorno do Distrito Federal. Além de evitar crimes ambientais, a meta é reflorestar as margens do rio. O São Bartolomeu tem 200 quilômetros de extensão. Atravessa o Distrito Federal e banha cidades goianas do entorno de Brasília. Boa parte da vegetação perto das margens foi derrubada nos últimos anos. Mas não faz muito tempo que crianças brincavam nas águas do rio. A gente vinha, passava o final de semana, acampava, entendeu? Então, assim, pra mim era o máximo. O São Bartolomeu fica perto de áreas urbanas e por isso poderia abastecer a população da região. Mas um estudo financiado pela Fundação Banco do Brasil mostrou que a água do rio não serve para o consumo humano por causa da poluição e do desmatamento. Criado há mais ou menos três anos, o projeto São Bartolomeu Vivo quer replantar a vegetação em volta do São Bartolomeu e recuperar o rio. Enquanto está se discutindo o código florestal, nós na verdade já estamos tentando fazer com que o código aconteça na prática. Que é vir até as propriedades rurais, aqui às margens do rio São Bartolomeu, sensibilizar esses produtores para que eles possam recuperar suas áreas. E a Fundação Banco do Brasil, através dos seus parceiros, estão doando as mudas para que eles plantem e com o compromisso desses produtores recuperarem e ajudarem a manter depois do plantio. Hoje a Fundação Banco do Brasil, que integra o projeto junto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BRDS, entregou à Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal um barco, equipamento de mergulho, duas motos e outros equipamentos que vão ajudar a fiscalizar e conscientizar a população local. Esse é o objetivo, que as pessoas se conscientizem da necessidade de se recuperar essa área, preservar o que está intacto e recuperar. No rio São Bartolomeu, a Fundação Banco do Brasil já promoveu várias ações, como a criação de um viveiro com capacidade para produzir 75 mil mudas por ano, o lançamento de um livro e a organização de uma regata para despertar a consciência ambiental. E a Fundação atua também em outros projetos de educação e geração de trabalho e renda, principalmente aqueles relacionados à questão da água. Essa semana foram lançados os contratos para a implementação de 60 mil cisternas no semiárido brasileiro. E temos outras ações, como a recuperação da bacia São Bartolomeu e a reaplicação de tecnologias sociais voltada ao tema água.